Música Apresentamos neste vídeo alguns cartões postais bastante sugestivos com a temática cinema. São postais emitidos em diversas épocas, em tempos recentes, para a promoção de filmes lançados no Circuito Nacional de Cinema. Eventualmente poderá haver alguns de procedência internacional. Série de postais do filme, O Quarteto Fantástico e O Surfista Prateado. Música Sequência de postais da franquia Guerra nas Estrelas, de George Lucas. Uma saga vitoriosa que alcançou imenso sucesso em todo o mundo. Música Wolverine e os X-Men, grandiosa franquia procedente da Marvel Comics, com seus heróis cheios de superpoderes. Música Da autora J.K. Rowling, uma linda série de postais da famosa franquia Harry Potter. Música Música J.K. Rowling, uma linda série de postais da Marvel Comics, com seus heróis cheios de superpoderes. Feral, no estrondoso sucesso Piratas do Caribe, o episódio, Piratas do Caribe no fim do mundo. Música 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 E mais uma bela sucessão de postais de cinema, exibindo a mídia de filmes de grande sucesso internacional, além de outras tantas produções brasileiras. Música 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 Música